Disse Jesus, aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Vida, um lençol de lino, no jardim do silêncio, somos e sopia, Maria reclama, o corpo do mestre pergunta ao jardineiro. Onde o puseram? Ele responde, Maria não chores, viva estou, Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia. Aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. As lágrimas descem, as mãos se estendem. O mestre lhe diz, não me torques agora, vá aos meus irmãos. De ser a nova, a grande vitória da ressurreição. Aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia. Suba ao meu Pai, vosso Pai, suba ao meu Deus, vosso Deus, e para sempre convosco estarei. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia.